Fala galera, Harate28 aqui, beleza? Esse vídeo aqui eu tô trazendo a pedido mesmo Os amigos inscritos que viu que eu já concluí ali o capítulo 2 do Ato 5 E eu até tinha mencionado que eu não ia gravar as outras Porque primeiro, as linhas foram fáceis, mas eu não ia gravar um vídeo aí de 3 horas Mas foi o tempo que eu gastei mais ou menos pra fazer tudo isso aqui Todas as missões até chegar aqui foi 3 horas Eu só achei interessante, acho que foi menos de 3 horas Eu só achei interessante essa luta aqui porque colecionador tem tudo a ver de ser um campeão bem difícil Ou seja, bastante especiais e eu já tinha visto que o especial E3 dele dá trabalho pra... Ou seja, ninguém escapa, né? Que ele transforma o campeão em cristal Mas aí eu achei interessante gravar essa luta e é o seguinte Inversão de papéis, isso funciona da seguinte forma, tá? Esse nó aqui, se você entrar contra um campeão que ele for um campeão científico Se você entrar com um campeão de habilidade contra um campeão científico Dentro dessas missões aqui, a vantagem vai estar com o campeão científico E não com o seu campeão de habilidade, beleza? É a mesma coisa, se você entrar contra um campeão tecnológico E usando o seu campeão cósmico, a vantagem vai estar contra... Melhor, vai estar com o seu campeão... Contra o seu campeão Vai estar com o campeão tecnológico e não com o seu campeão cósmico E por aí vai, ou seja, inversão de papéis é isso E desgraça, esse bagulho aí é uma degeneração escrota que fica rolando no seu campeão Então se caso você começou a degenerar, você tem que dar uma pancada qualquer Tocar no oponente lá para poder transferir a degeneração, beleza? Então vai ficar nele lá por 10 segundos Então você vai ter que estar irritando E aí depois se ela volta para você, você tem que bater no cara de novo Ou seja, tem que acertar ele, não na defesa dele Tem que acertar nele mesmo, beleza? Para funcionar esse treco certo aí Eu achei bem interessante, deu para administrar a luta bacana Até aqui, não gastei basicamente quase que nada Reviveu, não usei Eu usei algumas porções de cura, tá? Essas porções aí de grau 2 e essa grau 1 e grau 2 Que sempre fica vencendo aí, eu usei algumas Porque até aqui eu vi, eu cheguei com a coragem líquida Eu não tirei a coragem líquida para fazer esse capítulo 2 E aí a brincadeira começou, eu achei Aí eu comecei a estudar o campeão Revidando, contra-atacando, eu achei Ou seja, para pegar o tempo E também eu quis ver se os especiais dele O E1, por exemplo, dava para esquivar E aí, deu no que deu E ele falou Traga mais um Arath E aí acabou que Eu não consegui esquivar aí Nessa luta Aqui, eu estou adiantando o vídeo aqui Para não ficar muito longo Então aqui já foi com a magia Eu já peguei no contra-tempo também Ou seja, no contra-ataque Ali eu perdi aquela oportunidade Que quando ele solta esse bafo galáctico aí Se você conseguir Na hora que ele soltou o bafo Você espera coisa de meio segundo E avança que você consegue Acertar ele Eu perdi aquele tempo Na verdade, não é que eu perdi É que eu não estava ciente ainda Dos tempos exatos para contra-atacar Foi uma espécie mais de estudo Sobre o campeão Para descobrir os pontos fracos dele Coisa que pouco ponto fraco esse louco tem Então, ou seja Eu percebi que ele só fica vulnerável Quando ele vai te dar esse pesado aí É o momento que ele está vulnerável Beleza? Aí esse especial aí Não tem nada de vulnerável Nesse Nesse caboche Enfim, mais um campeão Para o saco E Eu acabei Com esses campeões aí Deu para estudar Ele, a viúva infelizmente Caiu de bundinha na frente dele E não deu para fazer nada E ele mais uma vez Pediu outro campeão Falei Aí quando eu fui com a capitã Eu falei Vamos ver se a capitã bate mais forte E como Lógico que ela bate mais forte Aí eu já estava ciente Já do Do tempo ali Quando ele dá o pesado Mas essa tenacidade aí É que atrapalha demais Você apara ele E aí você vai Avança E da tenacidade Ele já sai E já volta com tapa Cosmo aí na sua fuça E já era Dente por tudo quanto é lado Enfim Enfim Eu tentei com visão Falei Bom visão Eu vou conseguir queimar O poder dele Mas eu não ia queimar Muita coisa Que eu estava utilizando Aqui a A coragem líquida E eu não ia conseguir Usar muitos especiais Aqui Mas enfim Fui com visão Falei Vamos ver o que Que dá pra fazer Mas Eu não tenho ganho De poder legal Com visão E aí Mais Ele mais uma vez Manda mais um E deu Essa treta aí Levou Os meus cinco campeões Aí Já foi o primeiro A reviver Preferi levar a capitã E Aí aqui Já fui Fui no contra No contra golpe mesmo Ali eu vacilei Perdi o tempo E ele Manda mais um E não deu Aí É Foi o capitã mesmo Em todo momento Eu estava com aquelas Poções Ali Tá Ah Ah tá Mais uma coisa Só lembrando Que tem um caminho Que Que eu peguei Pra chegar até Até ele É É um caminho Onde Só tem vilões Ali E tem um tal De nó Aqui eu esquivei Daquelas ondas Ali Mas depois Eu não consegui Esquivar Do Daquele raio Do CD Do cósmico Planetário Dele Ele não Deu pra esquivar E acabou Que perdi Minha capitã Ah No nó De No caminho Tem um tal De nó De vilania Alguma coisa Assim Onde todos Os campeões De vilões Ganham poder E É lógico Aí você já Sabe Né Aí você Leva um campeão Que não é vilão E você Se arrebenta Você não ganha poder E você vai ter que Passar o caminho Aqui eu achei interessante Que a capitã absorveu Aquelas ondas Aí eu aproveitei Esquivei dos raios Do dedo galáctico dele Mas quando eu fui tentar Contra-atacar ele É muito rápido Cara Ele é muito rápido Se você não Não for um cara Que está adaptado A lutas difíceis Aqui você começa A se desesperar Porque eu já tinha perdido Todos os campeões Eu revivi mais umas três vezes Ali ou quatro E o maluco Estava lá Com Basicamente metade Do life dele ainda Aí é a hora Que começa a bater Uma certa Aí você erra o tempo E ele te dá um tapinho É oito ou dez As pancadas dele Cara Aí como eu estava falando Do caminho Que só tem vilões Você pega Levam Igual Esse time que eu peguei Não tem vilões Então Aí eu já revivei Usei um Reviver de equipe Mas mesmo assim Deu só pra Pra esquentar A mão dele Que ele deu o tapa Em todo mundo Matou todo mundo Aí Ali O tempo Exatamente Eu afastei demais Quando eu avancei Não deu tempo Atacar ele Que ele já Estava esperando mesmo Avancei com visão Lá de dente aberto Achando que ia acertar Aí ele já estava Com o punho fechado Quebrou os dentes Do visão Aqui Foi A magia Eu falei Agora Agora sim Essa gatona Vai botar pra quebrar Aí ele falou Quebrar o que Toma aqui E mais uma vez Manda mais um aí Aret Aí lascou Falei Cara Aí eu estava Ficando meio que Que já chateado Por causa da dificuldade É lógico Mas aí Foi a minha viúva negra Falei Agora o bicho pega Que a viúva negra É viúva negra Né meu irmão Aí fui lá Parei O safado Deu ter na cidade E ela caiu de boca No chão Com o dente quebrado Ali Eu falei Caraca Meu irmão Como que Que pode De uma dificuldade De uma dificuldade Dessa E depois Eu só imaginei Se isso aqui É o capítulo 2 Tarsil E o capítulo 4 Desse ato 5 Irmão Vai fazer o RDL Desculpa O LDL Virar Brincadeira de criança Enfim A vampira Foi lá E representou As pancadinhas Dela Ali A garotinha Vai flutuando Ali Aquelas pancadinhas Marota Dela Quando encaixa Um crítico É um car Falei Agora A garota Aí ele fala Que garoto Que maluco Manda mais um Olha lá Aí eu falei Pô Ferrou Aí eu já tava Já ficando Meio que entediado De tanto apanhar É lógico E É lógico Que se você Pegar um time E 440 Ou seja 4 estrelas 440 E tentar chegar nele Com essa quantidade De recursos Eu cheguei já Limitado Porque Assim Eu tava usando As minhas unidades Eu tinha usado Todo Pra comprar refil Eu comprei 40 43 Refil Depois Que eu ia pegar Tag de lenda Mas eu tava Sem os amplificadores De 30% Só tava com 1 E tava com 6 de 40 Esse de 20 Por cento Que é de 40 minutos Eu ia tentar Tag com isso Depois eu Acabei pensando Bem Falei Não Deixe esse negócio Pra lá Eu não vou perder Tempo Tentando Que Depois eu perco Eu perco Tempo E não pego Então deixa quieto Fui tentar Essa onça Mas enfim A capitã Foi a que eu achei Que bateu Mais forte E que valeu Muito a pena Se eu não tivesse Com ela O gasto Seria maior Eu não levei O Lorde Porque o Lorde Já tava Na Q E aí Foi a hora Que eu falei Agora Com a capitã Eu arrebento Esse doido Cai pra dentro E aí Comecei a sacudir Mesmo E aí Ele falou Sacode O que Doido Não bloqueava Na cara E manda Mais um Maluco Aí eu falei Aí ferrou Meu irmão Aí eu falei Agora Agora é questão De honra E só A capitã Aqui Pra Pra limpar A barra E salvar Os outros Campeões Né velho Porque A capitã Bate mais forte Eu falei Agora Quando começou Baixar o life Dele Eu falei Tá bom Demais Aí o que Ele falou Tá bom O que Maluco Aí a capitã Ainda falou No morro Me dá Um não bloqueável Mas não cai Ele foi lá Com aquele dedo Galáctico Dele Mandou uns Raios Lá A bichinha Caiu Aí Aqui Deixa eu dar uma Adiantada Pra não ficar Longo o vídeo Aí ele Revive Ela de novo Falei Agora Aí se vocês Olhar bem Só é Reviver Tá Não tava Colocando Poção De cura Até porque Visto Que os especiais Dele Aí te tira 8k 10k Brincando Ou melhor Os ataques Dele Falei Pô Um especial Dele Vai levar O campeão Mesmo A lona Falei Pra que Eu vou deixar O campeão Full Não vai Valer a pena E não Deixei O campeão Full Exatamente Por conta Disso Porque Lutas Lá No LoL É dessa Forma A maior Parte do Tempo A gente Usa Só Reviver Exatamente Por conta Disso Que os campeões São fortes Ele te dá Uma sequencia De 3 4 hits Já leva 80% Do seu Life Aqui A coisa Que é É loucura Demais Cara Aí eu falei Ah não Vai ser Só na base Do revê De 40% Mesmo E Foi Aí aqui Eu já foi Já tava Já ficando Já bem Bem irritado Já com Com a Com essa luta Falei Não Agora eu vou Finalizar E foi O que O que Aconteceu A minha Minha capitã Foi lá Representou E Consegui Derrubar ele Ah Com ela Não foi Uma luta Fácil Tá Ah Mas ela Realmente Representa Quem tem A capitã Tá E se tiver Duplicada Cara Suba Qualquer campeão Aí Mas Se puder Deixar Os catalisadores Pra ela Assim Já jogar Ela pra R3 Depois R4 Se você tiver Recurso Faça isso Que vale Muito a pena É uma campeã Que ela depende Também muito É do poder Dela Quanto mais Poder ela tiver Mais forte Ela bate Então Eu Mesmo assim No No Noque Que tem No No de Vilania Onde os seus campeões Não ganham Poder A menos Se você Se você Levar um Campeão Vilão Lá Você ganha Poder Mas Se não For o caso Você levar Outros campeões Você não Ganha Poder E o Bicho Pega Pro Seu Lado Aí A Capitã Mesmo assim Ela Ela Representou Mesmo Sem ganhar Poder Ela Estava Batendo Muito Forte E Eu Consegui Passar A maior Parte Dos Campeões Do Caminho Com Ela Exatamente Devido A Força Dela Que Esse Vídeo Aqui Foi A Pedido Mesmo Eu Não I Postar Porque Assim Eu Pensei Que Ser Uma Coisa Mais Tranquila Tal Ou Seja Derrubar Esse Colecionador Com Aqueles Com Cinco Campeões Da Forma Que Levei Mas Infelizmente Ele Levou Cinco Campeões Usei Mais Um Reviver De Equipe E Tive Que Reviver O Visão Acho Que Uma Vez Ou Duas E A Capitã Revive Um Cinco Vezes Mais Ou Menos Cinco Ou Seis Vezes Foi O Que Vocês Viram No Vídeo Resultado Valeu Vou Ficar Por Aqui E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau